Oi, Júnior. Fala, Xibica. Então, a professora passou aqui um negócio aqui no meu caderno para perguntar aos meus pais algumas perguntinhas. Só que como eles são burros, eles não conseguiam responder. Aí eu quero ver se você é inteligente. Pode perguntar aqui, Júnior, responde tudo, o Júnior é inteligente. Vai lá. Vamos começar com matemática. 2 mais 2. Olha, Xibica, olha. Tá vendo aqui dali, Xibica? Eita, que negócio interessante, Xibica. Cadê, Júnior? Ali, tu perguntou o quê? 2 mais 2? Foi. 2 mais 2 é 4. Tá aí, tá vendo aí que nós 3 mais 9. 3 mais 9. Ixi, Maria, olha que negócio bonito da pôr, Xibica. O quê, Júnior? Não tem nada ali não, rapaz. Tu perguntou o quê? 3 mais 9? 3 mais 9? É 12. 4 mais 5. 4 mais 5. 4 mais 5. Tu não tá vendo aquilo ali não, Júnior? Júnior, o poste não é... Tu não tá vendo aquilo ali não, Xibica. 4 mais 5? 9. Tá vendo que você... Tá falando pra história. Pra história? É. Quem descobriu o Brasil, Júnior? Ah, gente, olha, Xibica, olha pra ali, o carro vai passar mais do que quando o carro vai passar, então vai ver, vai ver se o negócio... Esse aqui carro bonito, né, Júnior? Oxe, carro bonito, tá vendo? Tá vendo? Tô, olha. Tem qualquer pergunta mesmo? Quem descobriu o Brasil. Perdoar os Cabral. Ah! É, aceitou. Eu sou inteligente, eu sou mais inteligente dos seus pais, não sou? É. Oxe, ah! Agora eu vou até pra minha professora, ó. Ei! Ah, rapaz, olha que inteligente. Ah! 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 Ah